Depois do Dragon Ball Revolution, depois do Z, agora tem o Dragon Ball Revolution, não, Revolution. O moeiro que falou isso. GT, GQ. Os poderes são maiores, Goku virou pequeno de novo. E agora, o novo poder, a King Dama, mais o Kamehameha, tudo junto. Vamos reunir a energia. Ele tem que sair de informações. Essa é a minha energia. Que eu reuni para você. Mate ele com toda a sua força. Toda a minha sua força. Use para matar Baby Vegeta. Ah, mas eu não quero fazer Baby Vegeta. Porque ele é bonito. Ah, não é não, cara. Eu sei. Eu quero matar o lixo em longuí, mas não. Então... Tá bom. Pode matar ele. Ah, tá bom. Toma a energia. ys zaten. Oh, Todd. Ah, gosh. Droga. Eu não estou conseguindo mirar direito. Hh. E une mais força! Cocô, manda mais força pra eu! Tá bom! E é assim que vai ser! E agora mais força, mais força, mais força! Tá, não é pedido demais! Cocô ficou exigente! Manda mais força! Manda mais força, caralho! Com palavrões! Agora eu consegui! A força está no meu punho! Literalmente está na sua mão! E eu vejo meus dedos brilhando! Agora vai! 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 Isso, está virando filme pornô já! Vai! Toma! Vai! 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 Ai, está doendo o pulso! Ah! Pô, que vai me doendo já? Toma, porra! Toma! Cuida mais fácil! Apaga a luz e deu! Onde nós estamos? É dia ainda cheia! Não! Cadê? Eu sou o diabo! Eu sou o diabo! Me mataram o Goku! Vai te foder! Não vou né! Vai sim! Eu vou te matar! Eu tenho! Tres dentes! Tres dentes! Tres dentes! Tres dentes! Tres... Tres dentes! O filme da Ravai Fogos! Você nunca vai me derrotar, satanás? Sim... Você vai ver... Você nunca vai conseguir... Sim... Que merda... Vai, curirinho, você ganha do satanás... Eu não... Vai sim, eu não, vai é 18... 18 não, eu não vou... Tem que vai então... Eu... Quem disse isso? Eu... Quem? Eu? Não, eu, Jota... Quem tá falando? Mas a gente tá no escuro... Já disse que fui eu... Darcy Verde... Darcy Verde... Sim... Agora eu contra o diabo... Já... Eu tô ficando até louco de fazer um... Eu tô totalmente fora do DragonBall, né? Tá legal... Tá até cuidando do Goku... Pô, de cara... Eu tô todo mundo! Sai! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu...